Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Estamos, neste mês de janeiro, falando sobre palavras, muito mais do que palavras, palavras poderosas que podem nos ajudar a dar um início abençoado para o nosso ano. Nossa quarta palavra é amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Esta palavra, já vimos que a fé, a esperança, nos leva ao amor. O final de 1 Coríntios, capítulo 13, tornou-se um dos mais lindos e mais profundos textos da Bíblia. Ele nos dá a revelação sobre a supremacia do amor. Paulo, ele conclui, concluiu que dos dons recebidos do Espírito Santo, nenhum suplanta o amor. E João explica por quê. Porque o amor constitui o que há de maior, simplesmente porque é a essência de Deus. Deus é amor, como diz 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quando Jesus nos manda amar o que ele nos ensina, não é cultivar sentimentos românticos. Pois amar para Jesus é uma atitude, é uma decisão, é uma postura de vida. Em 1 João, em João 13, 34, ele nos diz, O amor é a coisa maior porque nos permite compartilhar a essência do Senhor. O amor é a coisa maior porque revela nossa conduta de discípulos do Filho de Deus. O amor é a coisa maior porque por ele viveremos durante toda a eternidade. Com o nosso Deus e nosso Pai de amor, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O amor é algo muito poderoso que muda a forma como vivemos e nos relacionamos com outras pessoas. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele é um poder que vem diretamente de Deus. O amor de Deus é eterno. E ninguém conseguirá destruí-lo. E nem poderá, nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus, como nos diz capítulo 8 de Romanos. Todas as outras coisas poderão passar, mas o amor que vem de Deus nunca vai acabar. Podemos, nesse dia, dar graças a Deus por seu amor eterno. Termino com o texto de 1 Tessalancenses, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, Recordando-nos, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abenegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, o amor, ele é o cumprimento da lei. O amor é o que move Deus. Quando amamos, nós imitamos a Deus da forma mais perfeita. O amor, o amor trata dos nossos relacionamentos em todos os sentidos e com todas as expressões. Pois, amar é manifestar Deus. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acabará. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.